Espírito Santo, vim de orar em mim Vim de curar, vim de libertar Nossos corações de toda opressão Vim de transformar, vim de incendiar Traz fogo do céu nesse lugar Canta povo de Deus com toda força Incendeia minha alma Incendeia minha alma Incendeia minha alma Senhor Quero ouvir a sua voz, peça Incendeia minha alma Incendeia minha alma Incendeia minha alma Senhor Na guitarra Paulinho de Jesus Espírito Santo, vim de orar em mim Vim de orar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Música Legenda Adriana Zanotto